Fala Guerreiros! Fala Guerreiras! Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, que que é isso? Meu Deus, que que a Ian fez? Essa questão é a questão mais bugada que eu já vi da Ian, tá? Meu Deus, eu não sei quem elaborou essa questão, mas eu gostaria muito de saber o que que se passou na cabeça da pessoa, tá? Então, vamos só recapitular, gente? Só recapitular? Vou pegar aqui minha colinha aqui para poder lembrar, tá? A questão 31 foi uma questão de bússola, que, poxa, tentaram fazer uma pegadinha, mas não vai anular, mas eu achei a questão mal feita, tá? Desculpa, achei mal feita, mas não vai anular. Estamos falando do caderno azul, tá bom? Questão 32, pelo amor de Deus, pediram uma coisa na questão e na alternativa tinha unidade de outra coisa, tá? Tinha a resposta tem a ver com a outra coisa. Pediram resistência e na alternativa tinha o valor de corrente, tá? Então, 32, pelo amor de Deus. A 33, deixa eu lembrar aqui, a 33, a 33 é uma questão que estava toda certinha, porém tem um detalhe, é de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo não está no edital da EAN, anula também, tá? Então, por enquanto, aí, para poder anular, eu falei a questão 32 e a questão 33 e não gostei da 31. A questão 34, tá tudo certinha, mas era a mais difícil da prova, tá? Então, a questão 34, parabéns para quem elaborou, mas o aluno que tentou matar a questão sofreu um pouco aí perdendo tempo, tá? Mas quem está... É uma questão que está no nível da EAR, tá? Para a SpaceX, tá bom? Da EAR para a SpaceX, tá? Para a SpaceX seria uma questão fácil, para a EAR uma questão mediana, tá bom? Questão 35, problema nenhum, fala sobre eco, reflexão, show. Questão 36, meu Deus, que bug! O que a EAN fez? Bom, antes da gente ver o que a EAN colocou como gabarito provisório, já deixe seu comentário sobre essa questão, sobre o que você achou da prova. Já deixe o joinha para me motivar a continuar fazendo mais vídeos. Já deixe o comentário, já deixe... Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, tá? E já marque ele aqui. E, gente, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Mas vamos lá. Gabarito provisório. EAN, o que você colocou como gabarito provisório para essa questão? Lembrando que a gente está corrigindo, fazendo esse vídeo, depois que a EAN colocou o gabarito provisório, tá? Para essa questão, o gabarito provisório foi letra C. E aí? Será que é isso mesmo? Você concorda? Eu vou fazer do jeito que a gente deveria fazer, o jeito certo, tá? E depois eu vou fazer do jeito que a EAN queria que você fizesse, tá bom? Meu Deus! Assim você quebra os professores, EAN. Assim você quebra. Assim você quebra os professores, tá? Mas vamos lá. Um navio parte para realizar uma missão. Devemos sair do arsenal de guerra. Então, eu vou chamar aqui de AG, o arsenal de guerra. Em direção à entrada da Bahia Guanabara. Então, eu vou chegar aqui, tá? A entrada da Bahia Guanabara. Segura essa informação. Com velocidade de 10 nós. Tá? Então, a velocidade era de 10 nós. Beleza. Eu sei passar para nó, para metros por segundo? Ele me deu aqui, tá bom? Ele me deu aqui como passar. Beleza. Arrumar por 30 minutos para o sudoeste. Bom, leste, oeste, sul. Sudoeste é isso daqui, ó. Mais ou menos, tá? Eu tenho aqui o sul, aqui o oeste. Sudoeste, exatamente fazendo 45 graus entre o sul e o oeste, tá? Então, ele andou aqui durante um tempo de 30 minutos, numa velocidade de 10 nós. Show? Beleza. Tranquilo. Ai, meu Deus. Vamos lá. 30... 10 nós. Após o matriz do mundo para a gente do sudoeste. Distante de 5 milhas náuticas da entrada da Bahia. Então, eu estou aqui a uma distância de 5 milhas náuticas, tá? Mas para onde está a Bahia? Não sei. Tá? Mas estou aqui a uma distância de 5 milhas náuticas da Bahia. Mas é para cá, para cá, para lá, para onde? Tá. Esperar... 5 milhas náuticas da Bahia e esperar em repouso durante uma hora. Ah, então ele esperou aqui em repouso uma hora, tá? Vou colocar aqui velocidade zero, tá bom? Uma hora aqui esperando, tá? Ficou aqui esperando uma hora. Show. E depois, gente? O que aconteceu depois? Em seguida, o navio deve rumar para o sul. Ah, tá. O sul é aqui. Ah... Rumar para o sul. Beleza. Rumar para o sul. Há 20 nós. Então, aqui ele vai ter uma velocidade de 20 nós. Beleza. Beleza. De velocidade por 2 horas. Então, aqui o tempo é de 2 horas. Até aí, está indo, né? Consider... Agora, considerando a distância entre o arsenal até a entrada da Bahia, 10 milhas. Então, galera, ele está falando que essa distância, tá? Ele está falando que aqui é a entrada da Bahia, né? Ele falou, ó... Deve rumar para o sul a 20 nós com velocidade, tá? Em seguida, o navio deve rumar para o sul a 20 nós com velocidade 2 horas. Mas, considerando a distância do arsenal até a Bahia é de 10 milhas. Então, essa distância aqui do arsenal até aqui, 10 milhas. Né? 10 milhas. Então, vamos lá. Considerando a distância do arsenal de guerra até a entrada da Bahia de 10 milhas náuticas, determina a velocidade média desse percurso e assina a opção correta. Bom, ele quer saber a velocidade média. E velocidade média, gente? A gente sabe que é uma grandeza vetorial. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. E pelo que eu entendi da questão, Esses 10 milhas são do arsenal de guerra até a Bahia, a entrada da Bahia, né? Vamos lá. O navio parte para realizar a missão, devemos sair do arsenal de guerra em direção à entrada da Bahia, com velocidade de 10 nós por 30 minutos. Para o sudoeste. Não é? Até as ilhas Cagarras. Distante, 5 milhas da entrada da base. E esperar em repouso durante uma hora. Beleza. Está lá esperando nas ilhas de lá, uma hora. Em seguida, o navio deve rumar ao sul 20 nós com velocidade de 20 nós por 2 horas. Considerando a distância do arsenal até a Bahia, 10 milhas, determina a velocidade média desse percurso. Meu Deus! O deslocamento, então, são 10 milhas, tá? Aqui eu já tenho um erro aqui. Eu tenho que passar de milhas para metros. Aqui está dizendo que uma milha náutica é 1,852 metros. Isso está errado, tá? Na verdade, uma milha náutica é 1.852 metros. Tem um erro aqui, tá? Mas eu vou considerar. Então, uma milha vale 1.852, 10 milhas vai valer 18.520. Tá? 18.520. Essa é a distância do arsenal até a entrada da Bahia. Tá? 18.520 metros. E ele está gastando aqui um tempo de, ó, 30 minutos, 1 hora em repouso, depois de mais 2 horas. Então, são 3 horas e meia. Bom, só vou botar aqui uma colinha. 3 horas e meia, passando para segundos, é 3,5 vezes 3.600, porque cada hora tem 3.600 segundos, tá? Então, esses 3,5 horas é igual a 12.600 segundos. 12.600 segundos. Se eu dividir 18.520 por 12.600 segundos, eu acho aproximadamente uma velocidade de 1,47 metros por segundo. E essa resposta não tem. Caraca, ele me deu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Então, a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Pelo que eu entendi no texto, 10 milhas é o deslocamento. E aí, eu entendi alguma coisa errada? Se você acha que eu entendi alguma coisa errada, deixa no comentário aí. Porque eu já li, reli, li, reli de novo. E eu não estou conseguindo entender o que são esses 10 milhas, tá? Essas 10 milhas eu estou achando que é do arsenal até a Bahia, tá bom? Então, considerando a distância do arsenal até a entrada da Bahia, é da onde que ele quer sair e chegar, não é? E ele gastou 3 horas e meia. Então, é isso. Então, galera, não rolou. Não rolou, não rolou. Tá, parar, não rolou. E aí? Agora, eu vou mostrar para você como a Ian gostaria que você fizesse, tá? Agora, eu vou mostrar como a Ian gostaria que você fizesse. Vou apagar aqui. Tá? Vou apagar. Vou apagar e vou apagar. Tá? Aqui eu vou deixar essa informação porque ela vai ajudar a gente ainda a resolver, tá bom? Deixar essa informação aqui porque essa informação será útil ainda. 2.600 segundos. Deixar essa informação aqui. Então, galerinha, como é que a Ian gostaria que você fizesse? Bom, eu tenho esse ΔS1 aqui. Vamos calcular esse ΔS1? ΔS1 vai ser a velocidade 1 vezes o tempo 1. A velocidade 1 são 10 nós. Ele falou que cada nó é 0,514 metros por segundo. Então, 10 nós vai ser 5,14, tá? O que você fez aí parar? Não entendi. Eu passei nós para metros por segundo. Se um nó é 0,14 metros por segundo, 10 nós é multiplicar isso por 10. 5,14 metros por segundo. Quanto tempo ele gastou? Ele gastou um tempo de 30 minutos, tá? 30 minutos passando para a segunda é 1.800 segundos. Beleza? Então, é 5,14 vezes 1.800 segundos. Porque eu estou querendo calcular essa distância em metros. Então, eu uso a velocidade em metros por segundo e uso o tempo em segundos. Eu vou achar esse ΔS1 de 9.252 metros. Achei ΔS1. O ΔS2, na verdade, é o tempo que ele ficou parado durante essa 1 hora. Então, ΔS2 é 0 metros. Ele ficou parado. O ΔS3 vai ser essa distância aqui. Vai ser essa distância aqui, tá? Que vai ser V3 vezes ΔT3. A velocidade 3 são 20 nós. Então, é o dobro disso daqui. Vai dar 10,28. Se isso daqui são 10, isso daqui são 20 nós. O tempo são de 2 horas. 3.600 vezes 2, tá? Cada hora tem 3.600 segundos. Vezes 2 dá 7.200 segundos. Fazendo essa conta aqui, que é uma conta chata de fazer, você vai achar 74.016 metros. Agora, você vai calcular a velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O que tem de errado aqui na minha concepção? Você fazendo desse jeito, estaria certo se tudo fosse uma linha reta. Se ele não tivesse andado sudoeste e depois sul, era só falar, cara. Fez a primeira parte em linha reta, numa velocidade de 10 nós durante 30 minutos, parou para descansar durante 1 hora, depois continua em linha reta, tá? Continua ali na mesma direção. E aí, continua no mesmo sentido. E aí, fez em 20 nós de velocidade a 2 horas. Calcule a velocidade média. Aí, o deslocamento seria essa linha total. Do jeito que ele botou sudoeste e sul, isso, o deslocamento, é do início até o final. Ele desconsidera essas partes do oeste e vai sul, tá bom? Do jeito que está sendo feito aqui, isso se chama rapidez, que é a distância percorrida dividido pelo tempo. E aí, se você fizer essa distância percorrida dividido pelo tempo, é você somar 9.252 mais 0 mais 74.016 e dividir isso tudo por 0,5 horas... Não, estou calculando tudo em metros por segundo, né? Botei em metros, calculo o segundo. Então, o segundo total vai dar 12.600 segundos, tá bom? Então, o total disso aqui vai ser 83.000... Estou com uma colinha aqui do lado. Se você fizer essa conta de 83268 dividido por 12.600, você acha aproximadamente 6,61 metros por segundo. E aí, a resposta que está mais próxima a esse valor é a letra C, que é o gabarito que eles consideraram certo. Gente, eu sei que eu demorei a corrigir essa questão, eu sei que eu fui bem devagar, mas tipo assim, Ian, me explica teu raciocínio, porque eu não entendi. Não entendi. E olha que eu já peguei questões maiores da EAR, da AFA, que o texto era enorme, mas dava para entender. O teu texto eu não entendi. E você? Você conseguiu entender o que a Ian quis dizer? E a correção? Você conseguiu entender pelo menos a correção? Então, galera, não esqueça de deixar seu comentário. Se não for inscrito, se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, compartilhar com seus amigos e nos grupos do WhatsApp, Telegram, Instagram. Compartilha, compartilha, tá? Compartilha, joga para o mundo, joga para o mundo, tá bom? Só não esqueça de uma coisa. Eu quero ver você aprovado no seu concurso. E em física, eu posso te ajudar, tá? Leia aqui a descrição para saber mais sobre os meus trabalhos. E não esqueça, eu estou com você até o final da sua preparação. MEC.